Na segunda parte tudo foi diferente, logo no segundo minuto um centro de Barroso e Jardel quem havia de ser a fazer o primeiro gol do Porto. Ao seu estilo o melhor goleador do campeonato a antecipar-se e a cabecear sem hipótese para Van der Straten. Deste livre de Barroso nasceu o empate, uma defesa incompleta de Van der Straten e Jardel a fazer um golo de belo efeito. Estávamos com 28 minutos, um pontapé fortíssimo de Barroso, depois um belo trabalho de Jardel.